É interessante que você domine ambos os estilos de banco de dados, as duas categorias, relacionais e não relacionais. Por quê? Porque você não sabe o tipo de projeto que você pode pegar lá pra frente. Fala, Guerro Jedi. Bom dia, professor Marcio Santos aqui. Seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E aí fica aquela dúvida, né? Banco de dados relacional ou banco de dados não relacional? Os NoSQL, né? NoSQL. Qual dos dois que a gente deve utilizar? Será que é melhor a gente usar banco relacional? Será que é melhor a gente usar banco não relacional? Fica sempre essa dúvida na cabeça de todo desenvolvedor de qual das duas opções que é melhor? Um banco relacional ou um banco não relacional na hora de desenvolver uma aplicação? E a ideia desse vídeo é justamente apresentar pra você as vantagens e desvantagens de um banco relacional comparado com um banco não relacional e vice-versa. E aí você conseguir tomar a sua decisão na hora de desenvolver os seus sistemas. Logo de cara, já vou até pedindo pra você aqui, ó. Não curte esse vídeo ainda. É sério, não curte. Assiste ele até o final. Se no final do vídeo você perceber que o conteúdo realmente te ajudou a entender a diferença e as vantagens e desvantagens de bancos relacionais ou bancos não relacionais, é você clicar em curtir, fechou? Vamos lá, na lata pra você. Bancos de dados relacionais são muito mais focados em sistemas menores, mais compactos e que não têm uma previsibilidade de escalabilidade. Ou seja, a ideia do sistema é armazenar dados, mas só que não tem uma previsão de que ele vai escalar, vai crescer de forma exponencial, nem a médio nem a longo prazo. De contrapartida, bancos de dados não relacionais já têm essa característica. A pessoa, o desenvolvedor no caso, ele já prevê que a estrutura do sistema ou da própria estrutura de armazenamento vai requerer uma escalabilidade a médio ou longo prazo. E aí, a adesão de um banco de dados não relacional é muito mais adequada. Só para constar, muita gente confunde, acha que a sigla NoSQL ou NoSQL, falando aqui no inglês um pouco mais próximo, significa que é não SQL. Na verdade, o No significa Not Only SQL. Então, assim, na verdade, se a gente for analisar ao pé da letra, ambas as estruturas, seja um banco relacional ou não relacional, utiliza a lógica de uma consulta estruturada, de uma linguagem estruturada, que é o SQL. Mas não é apenas SQL que é utilizado para isso. E por isso que tem o Not Only SQL, que é o NoSQL, o não relacional. Se você já sabia disso, escreve aí nos comentários. Pô, já sabia o que era a sigla NoSQL, NoSQL. Entenda o seguinte, quando eu falo de projetos pequenos, eu não estou falando propriamente de projetinhos, tá? Estou falando de projetos que não visam a escalabilidade, o crescimento exponencial na hora de armazenar os dados. Por exemplo, você pode ter uma estrutura de um banco de dados, que tem lá milhões de registros, mas armazena sempre a mesma categoria de registros. Um exemplo, nome, CPF, e-mail, endereço e site da pessoa. E todos os registros estão focados em armazenar simplesmente esses cinco dados. Então, não há uma escalabilidade para outros tipos de dados de armazenamento. Para que isso fique mais claro, vou te convidar para vir aqui para a minha tela, a tela do meu computador, para você entender na prática o que eu estou querendo dizer sobre escalabilidade. Então, imagina o seguinte cenário. Aqui eu estou simulando como se fosse um e-commerce, né? Tenho aqui uma tabela, um banco relacional, tabelinha com os campos ID, que é o identificador do produto, né? O nome do produto, potência do produto, voltagem do produto. Perfeito, tranquilo, até aí. Só que imagina que esse e-commerce é, por exemplo, a lojas americanas, que eles vendem tanto micro-ondas, ar-condicionado, enfim, quanto outros produtos, por exemplo, camisetas. Então, eu vou dizer aqui que eu tenho uma camiseta cujo é de 85, o nome é The Shirt. A potência, pô, e aí? Será que a camiseta tem potência? Será que a camiseta tem voltagem? Não. De contrapartida, uma camiseta tem, deixa eu colocar aqui mais uma linha, uma coluna à direita. Tem tamanho. Tamanho P. E veja que aqui, esse tamanho P, não existe para o produto micro-ondas. Veja que, num banco de dados, lá da loja americana, no nosso exemplo, a gente tem um pequeno impasse. Pela quantidade de produtos, pelo tipo dos produtos que são utilizados, que são vendidos, ali dentro da loja virtual do e-commerce, Um banco de dados relacional causaria alguns bugs, algumas quebras de tabela. Por quê? A gente teria, obrigatoriamente, campos vazios num banco de dados relacional. Esse cenário é um cenário de escalabilidade, em que a pessoa ou a empresa está vendendo um produto, e esse produto, ele pode ter características, os produtos podem ter características diferentes dentro do mesmo e-commerce. E o fato de ter características diferentes vai fazer com que o banco de dados precise assumir cenários e funções e papéis diferentes para cada situação. Nesse caso, um banco de dados não relacional seria muito mais viável do que um banco de dados relacional. Para você ter uma base de como eu estou querendo dizer que, quando eu falo de projetos pequenos, não estou falando propriamente de projetinhos, projetos ali da mercearia da esquina, muitas prefeituras, inclusive aqui, a prefeitura da minha cidade, utiliza bancos de dados relacionais para armazenar todos os dados de todos os contribuintes e todos os munícipes aqui da região. Então, veja, uma prefeitura armazena ali dezenas de milhares de dados, às vezes até centenas de milhares de dados, e ainda assim, um banco relacional pode atender muito bem. Então, observe que a escalabilidade não está muito ligada propriamente à quantidade de registro, mas sim quanto à diversificação desses registros que estão armazenados dentro do banco de dados. Um outro exemplo bastante interessante é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Eu já trabalhei como servidor público lá no Conselho de Medicina, e eu sei que eles utilizam banco de dados relacional, pelo menos isso até o ano de 2018, banco de dados relacional da Oracle, e a gente tinha lá um banco de dados com mais de 184 mil médicos só no Estado de São Paulo, e era um banco de dados relacional da Oracle que funcionava perfeitamente. Mais um exemplo aí de que a quantidade de registros não é o fator primordial, e sim a diversificação. Como era um banco de dados para médicos, e todos os médicos tinham as mesmas configurações e campos necessários, nome, CRM, endereço, CPF, e-mail, enfim, então não haveria necessidade propriamente de ter um banco de dados não relacional para poder armazenar esses dados, uma vez que não havia diversificação desses registros. É claro que cada um tem a sua vantagem e as suas desvantagens, a gente vai ver isso aí em detalhes, mas só para te lembrar, esse tipo de dica eu também passo com bastante frequência lá no meu Insta, então se você não me segue, aproveita, o endereço está aparecendo aqui na tela, também na descrição do vídeo, confere lá, todo dia tenho postagens com dicas para você se tornar um programador ainda melhor. Então bora lá, vantagens de um banco de dados relacional. A primeira e mais gritante é que ele evita redundância, pois é, você não tem dados duplicados, ou pelo menos em tese, se você modelou seu banco corretamente, ele não deve ter dados redundantes, não deve ter dados duplicados, porque o próprio relacionamento de tabelas provém um cenário em que você não precisa ter a mesma informação disseminada em outras tabelas do banco de dados. O processo de modelagem é o que faz esse nível de redundância ser reduzido praticamente a zero, e por consequência você acaba ocupando muito menos espaço em disco. O crescimento de um banco de dados relacional, ele pode ser tanto vertical quanto horizontal. Como assim? Quando eu falo de crescimento vertical, eu estou falando ali da quantidade de processamento, poder de processamento de cada máquina. E quando eu estou falando de crescimento horizontal, eu estou me referindo à quantidade de máquinas necessárias para armazenar dados. Como o banco de dados relacional não tem redundância, então ele é muito mais propenso a ter um crescimento vertical ao invés de um crescimento horizontal. E a parte legal é que bancos de dados relacionais tem como característica a velocidade na consulta para até um milhão de registros. Estou falando isso aqui por experiência própria. Passando de um milhão de registros, a velocidade de consulta pode ficar um pouquinho mais lenta, mas isso você consegue burlar, você consegue melhorar essa performance utilizando alguns macetes dentro da estrutura do banco de dados, como gatilhos, os triggers, ou então fazendo índices de forma inteligente. E o próprio relacionamento de tabela, se você fizer da forma coerente, da forma coesa, você consegue uma performance show de bola, mesmo no banco de dados relacional com milhões de registros. Claro que o programador precisa desconstruir alguns paradigmas que a gente tem como ser humano na hora de ir para um banco de dados relacional, porque a forma de armazenagem é um pouquinho diferente, você tem que desconstruir algumas formas de se pensar, um paradigma realmente. Mas isso é algo fácil de se desconstruir, de se quebrar no processo de aprendizagem, no ato da modelagem de dados, bem no comecinho ali da estruturação dos bancos de dados relacionais. E detalhe, eu falo tudo isso em muitos detalhes, tudo aprofundado no meu curso de banco de dados. Se você ainda não conhece, dá uma conferida, o link está aqui na descrição, é um curso que leva você do zero ao total e absoluto domínio de banco de dados relacionais e não relacionais, desde o processo de modelagem até a construção na íntegra de bancos de dados e conexão com linguagem de programação. O link está aqui na descrição. E as desvantagens de um banco de dados relacional? A primeira, logo de cara, você já deve ter percebido, é que ele não é facilmente escalável. Então, se você modelou um banco de dados para ter uma determinada estrutura e precisar modificar, como foi o caso do exemplo que eu te passei aqui do e-commerce, você precisa colocar uma nova categoria de produtos que tem características específicas e você já modelou o seu banco, você inevitavelmente ou vai ter que criar uma tabela separada para isso, ou então você vai ter uma tabela com vários campos vazios, uma tabela realmente toda quebrada. Então, isso é um ponto muito negativo para bancos de dados relacionais se comparado a bancos de dados não relacionais. A questão da escalabilidade que não é nada fácil. E consultas com mais de um milhão de registros dentro de uma tabela podem acabar ficando um pouco lentas, principalmente se o programador, o DBA, o administrador de banco de dados, não souber construir uma boa modelagem, não souber fazer os gatilhos, os triggers, não souber fazer as views de forma coesa para que as consultas se tornem mais rápidas. Então, como se tiver um banco de dados com mais de um milhão de registros, inevitavelmente você pode ter um pouco de queda de performance se você não souber modelar essa estrutura da maneira correta. E se você está curtindo esse tipo de dica, cara, não dorme na selva, clica no botão vermelho aqui para se inscrever, ativa o sininho das notificações, porque assim você passa a receber toda e qualquer notificação quando eu postar um conteúdo novo e você vem correndo para conferir. Então, beleza. Vantagens de um banco de dados não relacional, um NoSQL, um NoSQL, quais são as vantagens? Logo de cara já vou falando para você que a escalabilidade é o ponto-chave. Você consegue ter uma estrutura muito mais fácil de se escalar, de se aumentar se estiver trabalhando com bancos de dados não relacionais. Isso funciona porque você não modela uma tabela propriamente para ficar de maneira fixa dentro da estrutura. O banco de dados não relacional tem como característica ele conseguir se expandir sem propriamente quebrar as estruturas anteriores que já estavam armazenadas. E ele tem um crescimento tanto vertical quanto horizontal, só que o crescimento horizontal é muito mais visível. Já vou falar o motivo disso. Por consequência, a velocidade de consulta em bancos de dados não relacionais, que segue mais ou menos a lógica do ser humano na hora de pensar alguma coisa, a gente não tem que desconstruir nenhum paradigma, acaba sendo uma consulta muito mais rápida. Isso daí é algo inegável. Você acaba consultando registros em bancos de dados relacionais com um pouco mais de velocidade do que em bancos relacionais, justamente pelo fato de você não ter que fazer relacionamento de tabelas, construindo uma dupla virtual para poder entregar a resposta para o usuário. com a consulta, com o resultado, com a pesquisa feita. Então, você não tem esse processo de construção de tuplas virtuais, o que torna o processo muito mais rápido na hora de exibir dados na tela do sistema. E você tem basicamente quatro modelos de banco de dados não relacionais, que é o modelo orientado a documentos, modelo chave-valor, modelo orientado a grafos. Esse daí é bastante complexo, porém é muito mais próximo da forma que a gente está acostumado a lidar com dados e também o modelo família de colunas. Esse modelinho orientado a grafos, ele na hora que você está modelando, ou mesmo na hora que você está fazendo uma consulta, a forma como ele se apresenta é muito similar à maneira que a gente enxerga as situações do dia a dia. A gente começa a conectar um ponto com o outro de maneira sequencial. Isso daí se baseia na teoria dos grafos, lá da matemática. E assim, na minha opinião, é um dos modelos não relacionais mais interessantes de se utilizar. Mas é claro, existem desvantagens? Com certeza sim. E a gente vai falar sobre elas agora. Mas lembra que eu falei contigo lá no comecinho do vídeo que se você estivesse curtindo esse conteúdo, você só deveria clicar no curtir agora no final. Então clica no botão de curtir, você vai ajudar muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e ele disseminar pela internet, pelo próprio YouTube, pela própria plataforma para outros profissionais de computação. Desvantagens do NoSQL, do NoSQL. Redundância. Quando você trabalha com bancos de dados não relacionais, a redundância é ali certeira, vai existir. E isso significa que você vai ter a mesma informação, o mesmo dado, armazenado várias vezes. É isso mesmo, você vai ter a mesma informação armazenada várias vezes, diferente de um banco não relacional. E quando você tem várias informações armazenadas várias vezes, o que você precisa? Pois é, de mais espaço. E quando você precisa de mais espaço, você precisa, obrigatoriamente, de um crescimento horizontal. Então, por isso, um banco de dados NoSQL, NoSQL, ou não relacional, enfim, acaba tendo um custo maior operacional para sistemas que têm muitos dados armazenados. porque você, obrigatoriamente, vai requerer mais espaço físico, hardware, para poder armazenar todos os registros. Maravilha! E quando eu devo utilizar um banco de dados relacional ou um banco de dados não relacional? Simples, cara. Se você tiver a perspectiva de escalar o seu projeto, então, banco de dados não relacional. NoSQL, NoSQL. Mas se você não tem a perspectiva de escalar esse projeto, pode ir no básico, banco de dados relacional, tabelinha, normal, tranquilo de mexer, facinho, e você vai ter a mesma performance e o mesmo resultado, o mesmo retorno, se comparado a um banco de dados não relacional. Só uma dica aqui do tio Marcio para você. É interessante que você domine ambos os estilos de banco de dados, as duas categorias, relacionais e não relacionais. Por quê? Porque você não sabe o tipo de projeto que você pode pegar lá para frente. Hoje em dia, você pode pegar só projetos de bancos relacionais. Mas lá para frente, você pode precisar de projetos de bancos não relacionais. Então, se você focar apenas em um estilo de banco, você acaba não conseguindo pegar projetos que precisam de outro tipo de banco. Então, é interessante que você expanda um pouco mais o seu leque de atuação, conhecendo as duas categorias na hora de desenvolver bancos de dados. E é claro, se você quiser se tornar especialista em bancos de dados relacionais e não relacionais, aqui na descrição tem o link para o meu curso de banco de dados. Confere, cara. Na boa, confere, porque você com certeza vai se tornar um profissional de dados top de linha. Fechou? Filhote, por hoje é isso. Agradeço muito pela sua visita aqui ao Código CEO. Vou deixar mais esses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado. Confere, que são complementos muito interessantes para esse assunto aqui. Tranquilo? Um grande abraço e que a força esteja com você. Tchau.